Tudo está na natureza, encadeado em movimento, cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola, aguento, gordura, sangue, frieza, tudo, tudo está no centro de uma estranha mesma mesa. Misture cada elemento. Uma pitada de dor, uma colher de fermento e uma gota de temor. O suco dos sentimentos, raiva, medo, desamor, produz novos condimentos, lágrimas, pus e suor. Mas em ver o segmento intensifica a mistura. Tempero, ódio, lacrimento, sangalho com tristesura, carmento, verde, moinho, remexa, remexa tudo por dentro e passe tudo no moinho. Moa carne, sangue, coentro, chore, envenene a gordura. Você terá um coentro de uma papa grossa e escura, essência do meu tormento e molho de uma fritura de paladar violento que, engolindo a criatura, repara no meu sofrimento, na morte lenta e segura. escura. Eles pensam que a maré vai, mas nunca volta. Até agora eles estavam comandando o meu destino e eu fui, fui, fui recuando, recolhendo fúrias. Hoje eu sou uma onda solta e tão forte quanto eles me imaginam fraca. Quando eles virem invertida a correnteza, eu quero ver que eles resistem a minha surpresa e quero saber como eles reagem à ressaca.